Minha caminhonete da grinda Minha caminhonete da grinda Minha caminhonete da grinda Chama a atenção da bandida Gata vem comigo que eu vou te explicar Infetiza e me hipnotiza com o sujeito de extrovertida Porque hoje o nosso bonde vai se esbaldar Minha caminhonete da grinda Chama a atenção da bandida Gata vem comigo que eu vou te explicar Infetiza e me hipnotiza com o sujeito de extrovertida Porque hoje o nosso bonde vai se esbaldar Porque hoje o nosso bonde vai se esbaldar Porque hoje o nosso bonde vai se esbaldar Minha caminhonete da grinda Minha caminhonete da grinda Segunda de nossa é coletiva Com os grandei e as minhas amigas So os bravos mas vicos da firma E se mexer com nós é só bala de AK Se mexer com nós é só bala de AK Compartilhei minha auto-estima E pra quem já tampou na esquina Mexeu com mato, crack e cocaína Minha cena eu já vivei de rima E no final de tudo Deus vai vir me salvar Com esperança, confesso a enganança Desde o meu temporal de infância Não concordo com a sua discrevança Mete o pé pela mão, tá fazendo lambança Acabando com a minha confiança Mas nunca vai morrer minha esperança Nunca vai morrer Minha caminhonete da gringa Chama a atenção da bandida Gata, vem comigo que eu vou te explicar Enfetiza e me hipnotiza Com seu jeito de extrovertida Minha caminhonete da gringa Chama a atenção da bandida Gata, vem comigo que eu vou te explicar Enfetiza e me hipnotiza Com seu jeito de extrovertida Porque hoje o nosso bonde vai se esbaldar Porque hoje o nosso bonde vai se esbaldar Porque hoje o nosso bonde vai se esbaldar Minha caminhonete da gringa Minha caminhonete da gringa Minha caminhonete da gringa